Ligrilo, deputado e delegado de Ligrilo, deputado João Leite. Presidência nos termos do Pará, por meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, doa por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Acabou lá? Acabou? Acabou. Acabou não. Você votou não, hein? Com a pandemia, eu voto não. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreenda? É a segunda mesmo? Que compreende a discussão e a votação de proporções e a apreciação do plenário. Projeto de lei 3301-2021, turno 1, de autoria do deputado João Magalhães, que declara utilidade pública, associação e proteção de assistências condenadas à PAC, concedo no município de Manoassu. Relator da matéria, deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos em certa discussão e votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Alegrino? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 3301-2021. Passa o presidente dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Ele ainda é mais idoso, não? Não, não. Não, nem isso. Não é, não? Ele é muito mais velho que eu. Pô, eu não sei, não. Você tem quantos outros? Quantos outros? Meio, três. São esses, não? Pai, eu não de um bom postão. Assumindo o comando dos trabalhos, coloco em votação o requerimento 10.803-2022, que requer seja formulado voto de congratulações com os policiais civis que atuaram na ocorrência, na rua Catete, no bairro Alto Barroca, que resultou na prisão de dois autores de um roubo, que se utilizavam de uma moto também roubada e que já tinham realizado outros assaltos na região, levando bolsas e telefones celulares de mais duas vítimas. O deputado Sargento Rodrigues é o autor. Outro requerimento 10.883-2022, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que participaram da ocorrência em 29 de 12 de 2021 em Uberlândia, em que uma mulher que havia ficado presa debaixo do próprio veículo, em consequência da forte chuva que assolou a cidade, foi salva de iminente afogamento com suas condições físicas inteiramente preservadas. Autor, o deputado Sargento Rodrigues, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado delegado Eli Grilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Retorno com o mando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública. Deputado Sargento Rodrigues. Oi. Obrigado, deputado João Leite. Já estou indo lá. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação... Me ajuda aí. Tenho que ir lá. ...de requerimento. Sobre a mesa, requerimento do deputado Eli Grilo. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao coronel Edgar Esteve da Silva, comandando o Corpo Bombeiro Militar em Minas Gerais, pedido de providência para a convocação dos candidatos excedendo o curso de formação de soldado número 11, 2021, para o preenchimento das vagas atualmente, vagos dentro do limite prudencial. Em votação, aliás, requerimento do deputado João Leite, seja formulado o voto de congratulações com o oitavo batalhão da Polícia Militar em Minas Gerais, sediado em lá pelo brilhante trabalho desempenhado pelos militares dos 25 municípios, sob a responsabilidade do referido batalhão, que no primeiro trimestre do ocorrente ano teve um aumento de 34% do cumprimento de mandados de prisão. O adquirimento do deputado João Leite seja encaminhado à coordenadoria da Defesa Civil, SEDEC, pedido de providência, para que a Defesa Civil Estadual possa realizar vistoria nos imóveis, que, segundo relatos dos vereadores, Carlos Alves de Araújo, o caso Araújo e Moisés dos Santos, o exército consultou ambos parlamentares do município de Pitangui, que enviaram ao ex-deputado laudo técnico pericial sobre o prédio situado na rua João Lopes Cansado, esquina com Rua Maravilhas, no bairro Chapadão, em Pitangui, que está em processo de desabamento, ameaçando as moradias de mais de 20 famílias pitangui... pitangui... pitanguienses. 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 E também arriscando danos enormes à estrutura do município. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados aprovam permanência como se encontra. Aprovado os requerimentos. A presidência, antes de suspender os trabalhos, queria registrar e agradecer a presença do nosso ídolo, deputado Eligrilo, grande jogador do Cruzeiro Esporte Clube, Leandro Guerreiro, sua digníssima esposa. Patrícia. A senhora Patrícia, que aqui também acompanha os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. É uma alegria muito grande, Leandro Guerreiro. Lembrar a Vossa Excelência, vou aproveitar também que a minha assessora de imprensa chegou aqui, nós vamos também fazer um videozinho aqui. Até porque o Leandro Guerreiro foi aquele que marcou o segundo gol, com uma belíssima cabeçada, no ano de, aliás, com precisão, no dia 4 de dezembro de 2011, onde o gigante das Minas Gerais deu uma balaiada de 6 a 1 no seu rival, o Clube Atlético Mineiro. Com muito orgulho que nós recebemos o senhor aqui e com a digníssima esposa, a senhora Patrícia. Muito obrigado pela presença. Me permite? Perfeitamente. O deputado João Leite me deu preferência alegando que eu era o mais velho. O João Leite, Rodrigues, o deputado João Leite julgou com Pelé. Eu julguei com Leandro Guerreiro, Henrique, Roger. Não pode ser a mesma idade. Nain, Tonzinho. Não, esse eu vi jogar. Eu vi jogar. Agora, eu lembro desse gol do Leandro Guerreiro, cabelão esticado. Achava até que aquele cabelo pesava um pouquinho. Eu falava, sem esse cabelo, ele deve correr mais ainda. Mas eu lembro muito da sua carreira quando estava no Botafogo. Jogou muito no Botafogo. Talvez seja a melhor fase, a melhor fase do Leandro Guerreiro no Botafogo. Mas nós ficamos muito felizes. E eu acho que você tem condição de jogar no Berab Esporte e ajudar a gente a subir agora para a primeira divisão. Vamos conversar, pô. Hein? Pelo menos o seu treinador, né? Não, o treinador tem um menino lá, mas ele pode jogar, moço. Bom, aí você tem que perguntar. A dona Patrícia, sei lá. Uma vez a Patrícia, deixa. É a melhor cidade do Brasil. O senhor vai adorar. O que é isso aqui que você quer aqui? Tchau. Gostaria que a... Eu vou ali. Um abraço. Um abraço. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Conheço de quase salteado. Eu sei. Eu sei. Mas eu... Eu não entendo igual a você. Não. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado até a votação da pauta em plenário. Não, só tem outra reunião. Está votando aqui. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.